Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal Pra gente fazer o adepte do canibal, do Leatherface Um dos meus killers favoritos aí, porém todo mundo sabe que ele é um dos piores aí Apesar de ele ter uma serra super idiota, que é basicamente impossível você errar a serrada né Só que ele é um cara que sofre demais pra looping, é um cara bem loopável assim E pra conferir a serra dele basicamente é só você chegar ali numa árvore e ficar rodando aquela árvore ali Ou aquela pedra, que uma hora o Leatherface vai acabar batendo a serra né Bom, pra gente fazer esse adepte, como muitos já sabem, a gente precisa dar dois picks com ele Uma boa partida e apenas usando os perks necessários dele Ou seja, não posso levar Arruinar, não posso levar Nurse Calling, não posso levar qualquer outro perk que seja de outro killer A não ser o dele, então a gente tem aqui os três perks dele, não posso adicionar nenhum Pra isso eu tô falando pra quem não conhece né, como é que você faz adepte A gente tem churrasco com chili, um dos melhores perks aí Que quando eu coloco alguém no gancho eu consigo ver a aura de quem está a mais de 40 metros de mim Fora isso eu ainda ganho um bônus de 25% pra cada enganchamento aí Eu colocar o pessoal na hook né, até um 100% de total de blunt points aí no final da partida Tem aqui também a morte de Franklin ou Franklin's Demise Quando eu acertar um sobrevivente, o que ele tiver usando na mão, seja lanterna, kit médico, caixinha de ferramenta Vai cair no chão automaticamente ele vai largar esse item quando eu acertar uma porrada nele Tem aqui também o Knockout Os ferimentos dolorosos causados pelos seus ataques brutais dificultam pedir por ajuda As auras de sobreviventes no estado morrendo só são reveladas para outros sobreviventes a menos de 6 metros de distância Ou seja, quando eu deitar alguém e deixar essa pessoa deslugada Quem estiver muito longe, a mais de 6 metros dessa pessoa, não vai ver a aura dela Só vai ver quando chegar dentro de 16 metros de distância dessa pessoa no chão Bom, vou tentar achar uma partidinha aqui, espero que vocês curtam Não esquece de deixar o like aí embaixo Se você não é inscrito, se inscreva no canal, um grande abraço Bora lá, bora Vamos lá, mapinha não muito bom pra Leatherface Mapinha aqui com bastante poluição no meio da rua, janela Não, mapinha muito bom pra Leatherface Espero que os caras me facilitem, eu vi alguém correndo por ali Eu acho que era Não? Não, tô ficando doido então Meu basement tá aqui Vamos lá, ó Vamos lá, vou por dentro da casa Evitar contato visual de longa distância Pela direita Opa, e aí, David? Toma Cadê a porta do gerador? Nossa, bicho Ó o Rush, como é que vem Ó o Rush, como é que vem, cara Ah, eu preciso tirar essa maletinha da tua mão Ah, eu preciso tirar essa maletinha da tua mão Fala Aqui não tem janela, cara Show Não vai ter ninguém aqui, né Pra derrubar esse palet, pelo amor de Deus Obrigado Tenho aqui Não vi mais ninguém lá Opa Nossa, eu vi alguém quebrando totem, cara Juro por Deus Que eu vi alguém quebrando totem, assim, do meu lado Literalmente do meu lado Vai gastar a paletinha da cheque Obrigado Se eu te pegar aqui Hum, ele se afastou Senão eu ia botar ele no basement Ele tem Dead Hard Óbvio, é um David King O outro tá com o Don Miter, é isso mesmo? Tem gente aqui embaixo Sabia Ainda tá aqui embaixo Sabia Eu fingi, tá, galera Essa voltinha toda que eu dei aqui Foi só um fingimento Tipo Pro cara continuar ali dentro E achar que, tipo Ah, ele não sabe onde eu tô Isso, boa Ai, caraca Se eu pego ele ali Vem cá, David Eu sei que tu tem Dead Hard ainda Essa paletinha ainda existe Show Por enquanto é uma partida bacana até Não tem a paletinha aqui Por favor, obrigado Dead Hard Dead Hard Vai, usa logo Usa Tá, não usou Então toma Quando o cara tem Dead Hard E tu fica esperando Hum, ele tem ataque decisivo também Bom, pelo menos ele já usou O ataque decisivo dele Quase que eu caio lá embaixo Esse David King aqui tá muito chato, cara Nice, boa Meu bispo Meu bispo Meu bispo Infelizmente não tá aqui Então Vou ter que levar Aqui pra cima David tá lá, ó Não dá pra ficar Não dá pra ficar Não, ele veio pra cá Tá, ele tava aqui agora, cara Será que ela vai querer correr lá pra baixo Pra rushar o gerador de uma vez? Eu acho que sim É Não? Tá bom Só uma olhada, né? Só por garantia É muito ruim patrulhar esses geradores aqui, cara Tem um lá, um aqui em cima O David deve estar nesse daqui É, ó Ele correu aqui pra baixo Correu Obrigado Tipo assim Tipo assim Por favor, o senhor humildemente poderia sair do armário Pra gente colocar no gancho Saca? Muito isso, velho Muito isso, muito isso Tem gente lá embaixo Obrigado Sério mesmo que tu quis voltar? Ai, lugarzinho fechado demais Aqui eu te pego Salvaram o cara lá embaixo Essa partida aqui tá boa, cara Eu acho que dá pra fazer dois pips nela Eu acho que tu morre, né? É, tu morre sim Show O no-miter ali tecnicamente deu uma facilitada na minha partida Ó, terminaram esse gerador O outro lá de baixo tá basicamente pronto Esse cara aqui Voltou Low vault Já vamos eliminar ele também Deixa eu botar aqui, ó Se tu tá se tentando fazer adept Ou desolde É um adept bem difícil Do David King Só que eu posso dizer Esse David aqui vai tentar me enrolar o máximo que ele pode Ele tem duas coisas ali Nice Ah, se ferrou Não, como é que ele conseguiu? Mano, eu tava na frente, cara Aqui tu tá isso errado Aqui não tem como Aqui não tem como Ainda tem essa Ah, ainda tem essa pallet, né, cara? Cuidado, mãe Ele vai gastar todas as costas, cara Show Obrigado por aparecer aqui Valeu E agora eu só tenho que pegar o teu amigo Cara, se eu não fizer dois peep nessa partida aqui Pelo amor de Deus, cara Tipo, eu tô batendo em todo mundo Matei dois caras no gancho Aqui Agora eu não sei se ela correu pra essa direção ou pra outra Correu pra outra Ah, já deve saber onde é que tá a escotilha Vou te bater Fazer mais 300 pontos É arriscado o que eu fiz aqui Batendo nela Porque ela pode achar o hatch E aqui Show Eu acho que eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou dropar ela Olha só o que eu vou fazer Não consigo soltar ela aqui Soltei Pra mim garantir Fazer mais uns pontinhos Pra garantir que eu vou dar um double peep, tá? Cara, se essa partida não estiver sendo gravada Eu pegar o meu adepti aqui Eu vou ficar muito puto Deixa eu fechar ela, peraí Show Adrenalina Muito bom Agora é bom pra ela, né? Porque Eu não sou um killer Que patrulha tão rápido A redondeza Desculpa, Maggie Mas eu não posso te deixar sair viva Vamos lá embaixo É meu adepte E eu espero sinceramente que eu tenha pegado meu adepte Bora lá, Maggie Só que é tua primeira, né? Sai aí, Maggie Sai aí, por favor Ah, ela não conseguiu sair Ai, por favor, cara Que tenha sido o adepte Por favor Por favor, cara Eu não usei a oferenda Eu não usei a dom Eu bati em todo mundo Matei todo mundo no gancho Serrei Assassino impiedoso Você é um impiedoso Caralha Conquista alcançada, adepto É isso aí, galera Não esquece de deixar o like aí Adepte do Do canibal conseguido com sucesso Um grande abraço Até o próximo adepte Ou partidinha de killer Ou de sobrevente Não sei Valeu, falou e eu Fui se inscrevendo no canal Se você não é inscrito Um grande abraço Valeu, falou e eu Fui Tchau 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 Tchau